Fala galera, beleza? Meu nome é Jota e você está no canal do Mago do Drink. Hoje a receita é um Frozen de limão. E aí, você sabe fazer um Frozen de limão? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender hoje o meu Frozen, o Frozen do Jota. É o seguinte, já dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, vai chegar novidades. Vou passar a receita para vocês, bora lá? Vamos juntos então, agora! Então galera, a produção já deixou aqui todos os ingredientes para a gente. Vou passar passo a passo e não esquente a cabeça que vai estar no nosso descritivo do vídeo, se você perder alguma coisa. Então a gente vai usar limão. Pô, corta aí, corta aí. Ô produção, essa barba está zoada, hein? Mano, pô, está meio estranho, tá? Hã? Pô, dá para dar uma paradinha nela? É. Pô, mano, sai fora, meu. Pô. Vamos de novo. Nossa receita, vamos usar dois limões descascados e sem pele. Eu piquei desse jeitinho aqui, ó, para facilitar na hora de bater. Açúcar são quatro colheres, gelo até ficar cremoso e vodka são duas doses e meia de vodka. A minha dose de vodka, eu tombo a garrafa e conto até quatro. Um, dois, três, quatro. É uma dose de vodka. Bora misturar isso daí? Vamos fazer esse goró, beleza? Primeiro, o limão. Dois limões, hein? Quatro colheres de açúcar. Uma, duas, três, quatro. Já vou pôr o gelo. Aqui tem meia forminha de gelo. E a vodka são duas doses e meia. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Agora, galera, é só bater. Produção, meu amigo, o pé de pano tá aí? Aguardo, aguardo. O detalhe especial, o detalhe especial desse Frozen tá aqui, ó. Limão na borda. Ô, caramba. Limãozinho na borda. Prato com sal. Tcharam! Tcharam! É isso aí. Olha a cremosidade desse grupo. Não tem pra ninguém, galera. É o jeito que me gosta. Chega aí o pé de pano, meu camarada! Perfeito é isso aqui. É isso? Caraca! E aí, galera? E se você também gostou, curtiu, dá um like nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Eu sigo. Se beber, não dirija. Bora! Lança essa na sua festa que você vai se dar bem! Até a próxima!